e um trabalho dedicação você vai conseguindo construir alguma eu acho que sempre dá para você construir alguma coisa com dedicação empenho trabalho sempre falo que a sorte sempre me achou trabalhando que aqui né é assim que a gente vai fazendo as coisas acontecer é verdade agora o mais interessante é que você foi pioneira nessa questão da moda né como empresário primeiros eventos de moda no Brasil né e a gente fez a primeira semana de moda do Brasil que era o Fito Ervas Fashion o propósito de criar um uma uma marca brasileira de um estilista bem conhecido para fazer uma linha de cosméticos no futuro que todas as linhas de cosméticos que tem sucesso mundialmente todas são de estilistas né então a chanel a cristiana lacroix calvin klein seja ocupar cabane seja o que for e aí você depois faz os acessórios os perfumes as maquiagens dolce gabbana cabine herrera o que seja e o Brasil até aquela época e até hoje infelizmente ainda não tem um estilista conhecido mundialmente uma força de moda para que se criasse uma linha de cosméticos então a minha intenção na época foi lançar vários estilistas brasileiros para que eles tivessem força empresarialmente falando para que eles tivessem uma distribuição uma marca um conceito e crescessem para que a gente depois não eu não só eu mas todas as marcas brasileiras de de cosméticos pudessem criar marcas de perfume com as marcas brasileiras e poder aí exportar a moda brasileira exportar o cosmético brasileiro como é feito em todos os países tem marcas espanholas marcas francesas marcas americanas alemãs etc que hoje são estão aí pelo mundo através dos acessórios dos cosméticos mas que são marcas de de moda originalmente só que infelizmente o Brasil por conta dessas todas essas confusões que a gente vê que o Brasil passa ainda não conseguiu criar uma marca que tivesse representatividade internacional mas você chegou a ter uma marca de moda não eu nunca minha ideia sempre foi é lançar as marcas de coisa de moda para que no futuro o mercado pudesse desenvolver eu sabia que era uma coisa para daria 10 anos mas era um era essa esse foi esse o propósito foi uma coisa de doação mesmo não era uma nada que eu fosse ganhar dinheiro com isso não ganha nem um centavo com isso não era uma coisa que eu cobrava para ir no desfile ou que eu ganhava algum dinheiro para isso isso era uma ideia para ajudar realmente mercado de moda se expandir se fortificar e que pudesse crescer processório e para o perfumaria porque oitenta por cento do faturamento da moda dessas marcas vem dos acessórios da perfumaria então se você quiser ter uma moda brasileira forte elas precisam ter uma linha de acessório perfumaria agregado como essa como é internacionalmente e hoje no Brasil essa época quando você fala naquela época é o que anos 70 90 90 e até e de lá para antes de dos anos 90 a gente teve o clodovia o denner essas coisas né essas pessoas moda nem desfile nem nada existia coisas pontuais aqui ou ali mas quase existia uma faculdade de moda só era o mercado completamente inexistente quando nós começamos a gente precisava desenvolver os os stylists os iluminadores ou os que faziam trilha de filhos que faziam cenário que os diretores não tinha nada na época era camareira nada não existia maquiadores né a gente se organizar tudo isso então por exemplo o Mauro Freire e o Tudamolinos começaram a desenvolver essa parte de maquiagem e cabelo para os modelos é o Pazeto foi um excelente diretor que dirigiu toda a festa durante muitos anos é nossa teve muita coisa que aconteceu começou tudo ali foi ali que nasceu todo essa esse movimento só que infelizmente até hoje a gente não vê nenhuma marca de representatividade internacional não a pena porque só assim a moda brasileira realmente vai se solidificar né você chegou a ter uma empresa grande não é não é não fito ervas uma coisa assim não é é eu tenho três marcas e cinco empresas grandes que eu fui fazendo do zero e crescendo e vendendo eu tô na quinta marca as outras você vendeu continua com todas vendendo né então fiz a fito ervas vendi depois eu fiz a é vendi fiz a as marcas internacionais a importação e a distribuição de marcas internacionais no Brasil e acabei vendendo eu fui desenvolver eu fiz a fitar que era uma rede de lojas de perfumaria e vendi aí agora eu tô com a butinho que é minha quinta marca mas essa eu eu vendi uma participação para um banco aí recomprei de volta e hoje ela é 100% minha e hoje você ela trabalha com o que é com moda ou com cosméticos não hoje a gente faz alimento a gente desenvolveu na verdade a gente desenvolveu eu lancei uma categoria mundial que é dos alimentos com colágeno isso foi criado por mim em 2009 hoje é uma categoria mundial tem fatura mais de 100 bilhões de dólares no mundo mas tudo quando nasceu com a beauty que foi a primeira marca que fez colágeno nos alimentos que é um alimento com colágeno é um é um potezinho de de ou é um pó ou é uma barra ou é uma bala ou é um suco ou um chá colágeno na água vai a gente tem vários produtos que a gente agrega o colágeno que é uma que é um ingrediente cosmético fundamental a mina então o alimético é um produto que mistura cosmético porque tem ingredientes cosméticos tem vitaminas e tem alimento torção por isso que é alimético o nome da categoria essa é uma categoria que começou aqui no Brasil em 2009 né então a gente é orgulhoso de ter lançado essa categoria hoje tem produtos com aliméticos no mundo inteiro e a gente fabrica vários tipos de produtos diferentes entendeu barra pipoca água bala vários produtos todos com não só colágeno na época começou com colágeno hoje a gente tem outros ingredientes cosméticos como ácido alurônico resveratrol que que 10 outros ingredientes e eles e esses produtos eles têm uma comprovação de eficácia com redução 20% de redução de ruga em 60 dias e 30 porcento 30% de melhora na flacidez da pele também nos 60 dias então esse aqui ó mostrar sim colágeno colágeno é fundamental né diz que a partir dos 25 anos 25 anos a partir de 25 anos você perde um e meio por cento de colágeno ao ano então se você não repuser você vai enrugando a pele vai ficando mais fácil você tomar 10 graminhas de colágeno por exemplo que é sem sabor você pode misturar em qualquer coisa na sopa na barra no suco na água no chá no qual que é se pode misturar qualquer coisa aí você toma todo dia esse 10 graminhas desse produto e você vai reduzindo a ruga entendeu então ele é a gente fala que é a fonte da juventude né a gente vai dizer todo mundo procura né a força da fonte da juventude não é a gente quer se nós vamos viver 100 anos 120 anos que é a é a perspectiva de vida tá crescendo cada vez mais então quem vai viver 120 anos já nasceu como é que nós vamos chegar lá né então a gente tem que chegar bem isso é fazendo esporte se alimentando bem suplementando vitaminas vitamina D colágeno ácido do rônio e algumas outras que fazem com que você viva mais e melhor né e hoje em dia você movimenta você tem empregados você movimenta muita gente ou você terceiriza a fabricação desses produtos é tudo terceirizado é tudo terceirizado tem muita gente envolvida né mas são várias empresas terceirizadas cada um produz um produto diferente e você participou de vários programas de televisão desses que que incentivam o empreendedorismo também né é essa essa é a minha lição na vida né fazer as mulheres empreenderem porque a gente quando a gente empreende né a gente tem independência financeira e quando tem independência financeira mulher livre né para tomar suas próprias decisões fazer suas próprias escolhas eu falo que empreender liberta e as mulheres precisam empreender para ser livres então a gente sente muito empreendedorismo feminino e você sempre pensou nisso quando você foi lá estudar odontologia ou sei lá quando você participou de primeiros eventos de moda você tinha essa visão de empreender ou essa visão é mais recente não eu então eu comecei a empreender em 86 tu faz bastante tempo é mas é uma coisa que nasceu sei talvez meu pai tinha uma uma empresa é uma construtora de oleodutos minha mãe de uma uma fábrica de autopeças que fornecia para frente então o empreendedorismo era uma coisa tá foi a catávico assim né veio de pai para filho a gente sempre falava de empreendedorismo em casa eu acho que é isso e acabou para mim sendo uma coisa mais fácil mas não que eu tivesse estudado isso né tipo que aprender na raça mesmo e que que você aprendeu na raça que você pode passar para as pessoas e que você se preocupa em passar olha o primeiro não tá existência muita resiliência muita força né tá muito frágil porque o Brasil não é para não é para uma dois não é não é o dia é o outro ponto eu acho que é inovar porque você tem que estar sempre inovando antigamente você tinha que fazer uma inovação e era suficiente hoje tem inovação todos e é levar de forma porque o mundo tá mudando muito rápido então as coisas estão mudando muito rápido para você se adaptar essas mudanças e você tem que estar sempre inovando até mesmo colágeno mudou né ele não é só um pó ele pode ser uma goma né ele pode ser de várias maneiras exato antigamente ele era foi a gente que inventou né primeira bala de colágeno de goma o primeira pipoca primeira barrinha primeiro todos esses produtos que a gente trouxe 87 itens diferentes e a gente trouxe desde lá fazem 12 anos que eu faço isso e como é que é a sua expectativa para o futuro desse tipo de negócio você acha que é o negócio para que vai dar sempre certo vai né porque a vaidade humana sempre ele não é bem vaidade né ele é uma necessidade de saúde que por exemplo é o colágeno existe colágeno 1 2 e 3 né então um é para pele e unhas e cabelos 2 é para articulações e ligamentos joelho cotovelo etc e o outro colágeno tipo 3 é para músculos e ossos a gente começa a perder massa magra quando a gente vai envelhecendo então você vai tendo meio dificuldade de andar dificuldade para sentar dificuldade para levantar isso tudo é perda de musculatura de massa magra quando você ingere colágeno você recupera essa massa magra você recupera sua mobilidade isso não é estético isso é saúde é bem-estar é envelhecer bem é você estar bem todos os dias gostou do corte você acabou de ver vale a pena conferir com certeza né então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli é claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum valeu tá te esperando hein venez!